Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme prometido estou aqui para resolver o desafio mas antes de eu começar a resolução eu quero que você escreva aqui nos comentários qual foi a sua resposta e como que você chegou nesta resposta e aproveita também para deixar aí o seu gostei no vídeo e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito porque toda semana nós temos uma videoaula com exemplos e outra com desafio para vocês resolverem, então exemplos e desafio então já se inscreve aqui no canal para acompanhar e vamos resolver No desafio nós temos o seguinte exercício a soma desta dízima periódica simples com esta dízima periódica composta é igual a e o resultado está em forma de uma fração então nós temos que descobrir qual é a fração geratriz que é o resultado da soma destas duas dízimas periódicas para você resolver este exercício você pode fazer isso de duas maneiras a primeira é você fazer passo a passo, como assim passo a passo? você pega esta dízima periódica e calcula a fração geratriz dela depois você pega esta outra dízima periódica e calcula a fração geratriz dela ao final você soma a fração geratriz desta dízima com a fração geratriz desta dízima e aí você vai encontrar o resultado que está sendo pedido e uma outra maneira mais rápida de resolver é você somar estas duas dízimas como assim somar? então vamos lá, é desta maneira mais rápida que nós vamos fazer aqui então nós temos 1,3333 infinito mais 0,1666 infinito então nós vamos somar estas duas dízimas 3 mais 6, 9 3 mais 6, 9 percebam o seguinte se eu tivesse 3 aqui, 6 ficaria 3 mais 6, 9 3 mais 6, 9 3 mais 6, 9 ou seja, 9, 9, 9, 9 que seria a parte periódica infinita depois, 3 mais 1, 4 vírgula embaixo de vírgula 1 mais 0, 1 lembrando que para somar estas duas dízimas nós temos que colocar vírgula embaixo de vírgula e o resultado, olha a vírgula aqui somando as duas dízimas o que que nós temos? nós temos uma dízima periódica composta, olha 1,4999 por que composta? porque após a vírgula tem uma parte não periódica ou seja, que não se repete e uma parte periódica que se repete após fazermos esta soma agora o que que eu vou fazer? eu vou encontrar a fração geratriz desta soma aqui porque a fração geratriz desta soma é uma destas alternativas e para nós encontrarmos a fração geratriz desta dízima periódica como que nós podemos fazer? então vamos lá 1,4999 a primeira coisa que nós vamos fazer é igualar a x porém para eu continuar a resolução eu tenho que deixar esta parte periódica sozinha após a vírgula então tenho que transformar esta dízima periódica composta numa dízima periódica simples para isso eu vou multiplicar por 10 por que? porque eu encontro a equação equivalente porém com a parte periódica sozinha após a vírgula ao multiplicar toda esta equação por 10 a vírgula que estava aqui vai deslocar da esquerda para a direita e aí eu vou ter 14,999 infinito igual a x vezes 10 10x feito isso nós vamos multiplicar novamente por 10 por que? porque eu vou encontrar uma equação equivalente a esta onde eu tenho a parte periódica sozinha após a vírgula ou seja uma dízima periódica simples para depois fazer a diferença membro a membro então multiplicando por 10 esta vírgula vai deslocar uma casa da esquerda para a direita aí eu vou ter 149 ou seja 149,999 infinito igual a 10x vezes 10 100x agora eu vou pegar estas duas equações e vou fazer a diferença membro a membro como assim? vou ter 100x menos 10x igual a 149,999 menos 14,999 fazendo esta diferença qual vai ser o resultado? 100x menos 10x vamos colocar a resposta aqui 90x que vai ser igual a 149,999 menos 14,999 quando eu faço esta diferença o que acontece com a parte periódica? é eliminada e aí eu vou ter 149 menos 14 que é igual a 135 e aí nós temos que 90x e aí nós temos que 90x é igual a 135 e x? x vai ser igual a 135 o 90 está multiplicando a operação inversa é a divisão então x vai ser igual a 135,9 avos ah professora, mas não tem esse resultado sim, não tem por quê? porque nós temos que simplificar 135,9 avos eu posso simplificar direto por 45 simplificando direto por 45 quanto que vai ser o valor de x? ou seja, quanto que vai ser a tração geratriz desta soma? 145 dividido por 45 vai ser igual a 3 90 dividido por 45 2 ou seja, x vai ser igual a 3 meios onde eu tenho 3 meios alternativa E mas aí vocês podem me perguntar mas professora, 3 meios não é a mesma coisa que 1,5? sim, 3 meios é 1,5 mas 3 meios é a fração geratriz de 1,49999? sim, por quê? existe uma regrinha que toda dízima periódica onde o seu período é 9999 a fração geratriz que vai representar esta dízima periódica será uma fração que vai representar o próximo decimal finito e quem é o próximo decimal finito após 1,4999? é o 1,5 sabendo disso você nem precisava fazer toda essa conta bastava pensar assim olha o período é 9999 então qual é o próximo decimal finito após 1,4999? 1,5 qual destas frações representa 1,5? 3 meios e se você ainda ficou com dúvida vou deixar um card aqui nele eu tenho um vídeo onde eu explico outros exemplos além desse está mais detalhado caso você ficou com alguma dúvida ok? então já deixa aí o seu gostei não esquece de deixar aqui nos comentários qual foi a alternativa que você assinalou e de que maneira que você encontrou essa resposta e se inscreve aqui no canal porque toda semana teremos exercícios e desafio exercícios e desafio muito obrigada e te espero na próxima aula e se inscreve no canal e se inscreve no canal